Galera, estamos aqui de volta pra trazer pra vocês um Corrida Proibida. Pois é, mano, tem muito tempo que a gente não traga Corrida Proibida e a gente vai fazer de um jeito totalmente diferente. Eu tenho quatro sorteios e quatro super sorteios. A pessoa vai escolher qual dos dois quer. Dependendo de qual quiser, ele vai ter que escolher entre um, dois e três. Vocês entenderam mais ou menos? Se você não entendeu, deixa o joinha que você vai entender no começo do vídeo, tá bom? Vambora! Estamos aqui com a rapaziada de Andros Procurados, mandando aquele salvo feminino pesadão em todo mundo. Ah, lasqueira. Quem que é o primeiro hoje? Alfa, Alfa. Sempre eu. Sempre você. Você quer sorteio ou super sorteio? Super sorteio. Super sorteio. Então vamos lá, vamos rodar um super sorteio pra nosso amigo Alfa. Vamos ver o que vai vir, mas... Oi, rodando. Você quer o um, o dois ou o três? Dois. Dez mil. Veio com vinte mil, tá? Vinte mil? Vinte mil. Tinha quarenta e cinco no outro. Vai e tá maleta. Vinte mil, tá bom? Vamos que vamos. Quem que é o próximo? Biel. Biel. Biel, você tá se sentindo com sorte hoje, Biel? Ah, não, não, não. Você quer ir pro sorteio ou você quer ir pro super sorteio? Ah, vou arriscar no normal, vai. No normal, isso aí. Vamos lá, vamos ver o que vai vir pro nosso amigo. Vamos ver o que vai vir pro Biel. Nossa, Biel. Dez mil também, vem vinte mil pra tu. Tá difícil, eu quero saber quem que vai sair o gol de hoje. Quem que vai sair o gol de. Beleza, quem que é o próximo? Biel, meu editor favorito, coisa linda. Vamos lá, Biel. Você quer um sorteio ou um super sorteio? Eu quero um sorteio pra não ter chance de escolher errado. Tá, beleza, então. Vamos lá, então. Vamos que vamos. Já tá girando pra você, meu parceiro. Já tá girando. Nossa, vem cento e setenta e cinco mil pra você, meu parceiro. Rapaz. Oh, maravilha. É, manda o Pix. Manda, manda o Pix. Já mandei o Pix aí. Já tá carregado. Fica à vontade. Cento e setenta e cinco mil. Você pode escolher um carro de cento e sessenta e cinco até cento e setenta e cinco. Tá bom? Sim, senhor. Fechudo. Então, beleza. Então, doido. Aí você já escolhe. Lembrando que o carro tem que fazer curva, tá? Então, faça, pensa nisso. E o piloto? É, tem que ter piloto também. Tem que ter piloto. O piloto é o de menos. É o polícia que você tá aqui. É. Vamos que vamos. Quem que é o próximo? Quem que é o próximo? Fuzete. Fuzete. Fuzete, você quer um sorteio ou um super sorteio, Fuzete? Eu quero um super sorteio. Super sorteio? Beleza, então. Lá vai, hein. Já tá girando aqui pra mim, mas... Oi, rodando. Rodando. Você quer um, dois ou três, Fuzete? Vai ser o dois. 185 mil. Já sabe? Já falei a regra pro nosso amigo Cukel, então você escutou também. Então, vamos que vamos. Eu não sou surdo. Quem que é o próximo? Eu mesmo. Zé Paulinho. Zé Paulinho. Sorteio ou super sorteio, Zé Paulinho? Super sorteio e eu já quero o número três, já. Sério? Assim, de cara? Decidido, já. Vixe, má, mano. Já quer o número três. Vamos ver o que vai vir pra ele. Vem uma BMW Z3. Olha. Olha, vem 90 mil na outra e um burrique na primeira. BMW Z3. Z3. BMW Z3, tá? Tá bom. Beleza. Quem que é o próximo? Sou aí, Joe. Vai querer o quê? Super sorteio ou sorteio? Eu vou de super no segundo slot. Você quer o segundo slot? O segundo slot? Tá bom, então. Do main. Do main pra dar sorte. Nossa, você veio de Bronco R269. Quais? Que sorte. É. Aquele hashtag 20, 269. Nossa, deixa eu ver se eu tenho ele aqui. Meu Deus. Se você não tiver, você vai ter que comprar. É isso aí. Hashtag 20, 69 Bronco R. Quem que é o próximo? É eu? É o Klai. É o Klai. O que você quer, Klai? Super sorteio ou... Eu quero de sorteio. Quer de sorteio, né? Sorteio. Sorteio. Vamos ver o que vai vir pra você no sorteio. Vem uma buzina lendária. Ô, louco. Tô no estilo. Tô no estilo. Vamos girar novamente. Vamos ver o que vai vir pra você. Ô, Mike, tinha que voltar aquela regra lá. Que tipo, assim, rouba o negócio. Dependendo da classe, vinha também. Vinha um tal dinheiro. Eu pensei nisso também, mas eu falei assim, vou deixar pra lá nesse daqui. Vamos lá. Você veio com um 2000 GT 1969 da Toyota, tá? Ah, pode ir pra. Pode ir pra? Pode ir pra, já sabe qual que é. Demorou, então. Obrigado. Agora, Michael, é você. É o Michael, né? Agora, não é? Michael, agora é você. Você tá se sentindo com sorte? Não, não tô me sentindo com sorte. Mas e aí? O que você vai fazer? Vai se ferrar? Vai se ferrar. Então, beleza. Qual que slot você quer? Eu quero o slot número 1 do super sorteio, que é o único que tem. Ele é esquizofrênico. É esse mesmo. Fica tranquilo. Vamos ver o que vai vir. Vamos ver o que vai vir. Vem 25 mil. Tá bom. Tinha 200, mano. Tinha 200, mano. Poxa. Tá bom. Tá bom. Não pode bater na mãe. Só não pode bater na mãe nem xingar a mãe. Se me xingar a mãe aí dá problema. Vou perder a cara. Deixa eu ver. É só o outro, mano. Vou tá doido quem xingar a mãe dos outros aí, viado. Mano, quer saber? Eu vou de Buíque. Vou de Buíque não. Vou de Monte Carlo. Vou de Monte Carlo. Já vou turnar aqui. Daqui a pouco a gente já tá lá todo mundo. E vocês vão ver como é que esse Monte Carlo vai tá bruto. Vambora. 3h28 da manhã. Galera, tava tentando aqui esperar o dia passar, a noite passar, mas não vou não. Vamos fazer uma corrida proibida de noite mesmo. Biel versus El Clay. Eita, os dois kids. Ai, que maldade, cara. Isso você faz. Preparados? Valendo vaga na semifinal, hein? Biel versus El Clay no corrida proibida. Tem muito tempo que não vem. 1, 2, 3. Lá vai, mano. Ixi, tá valendo de tudo. Então, assim, o Biel já arranca com essa Selica, porque motor 2J, né? Certeza. Mano, olha o tanto que o Biel foi, viado. Não, mas o outro também deu clara. E a Toyota também, não é não? É, os dois é Toyota. Então, os dois é 2J, não é não? Não. Vixe, não é não? Não. Esse aqui não tem 2J, não. Só o do Biel? Só o do Biel. Nossa senhora, o Biel tá andando, tá, gente? Vai lá, não. Ele deu uma disparada ali. Ó, fazendo feijão com arroz ali, ó. E levando muito bonito. Na tranquilidade. Hã? Tapa na cara isso aqui. Ô, véi, eu não consigo pegar o Biel dessa veloura que ele tá aí, não, viado. Sério? Não sei vocês. Fura os Games versus Fusete. Hã? Bora. O dele tá excelente mesmo. Nossa senhora, ele deu uma pulo ali que eu falei, ah, que isso, mano. Vou deixar ele um pouquinho antes, depois eu vou. Você que sabe. É sua responsabilidade. É, fica mais justo, Biel. Ele tá com um carro que não tem nem pneu pra ele correr. Então tá bom. Vamos lá, preparados? Fúrios tá de bronco versus Fusete de Acura. Um, dois, três. Ai, já coração. Lá vai o Fusete. Lá vai o Fúrios, ó. O Fúrios na liderança, coisa mais linda. Não tô vendo nem a placa do Fusete. Cadê o Fusete, que eu não tô vendo ainda. O Fusete não estou vendo. E o Fúrios vai fazer a curva. Ixi, passou direto. Meu Deus do céu. É rali, rali, rali. É rali, rali do sertão, rali do sertão. E o Fusete fazendo drift, humilhando o personagem do amigo do Fúrios. Aí não, Fúrios. Humilhação, mano. O cara fazendo humilhantes comigo, contigo. Cadê a calça da saudade da humildade, Fusete? Vai na manha. Vai na manha. Isso aí. Isso aí, pô. Ah, isso aqui, mano. Olha isso aqui, mano. Vai, Bronco. Vai, Bronco. Vai, Bronco. Pega, Bronco. Pega, Bronco. Pega, Bronco. Ah, quase. O Bronco pega. Mentira. Pega, não. Não tem como não. Que é o versus Microsoft? Ih, rapaz, deu ruim. Deu nada. Você tá de V12, rapaz. Tá doido. Me ferrei, amigos e amigas. É. Beleza, let's go. Vamos ver esse V12zinho aí brabo. Vamos ver. Vamos ver. Vamos lá. Conta aí. Kelvin versus Microsoft. Vambora. É um, dois, três. E lá vai Microsoft arrancando com o seu Buick lindo, maravilhoso, na frente da BM. Do Kelvin vai pegando a dianteira. Kelvin não sabe o que faz. Não consegue buscar. Do que vai pegando distância. Meu Deus do céu. Que corrida linda. Agora vai iniciar a tangência da curva. Microsoft vai fazendo a curva linda. Vem comendo barreira. E o Microsoft vem só no seu feijão com arroz. Olha só que Buick lindo. Maravilhoso. É Monte Carlo, pô. É Monte Carlo. Pode ser também. Não tem problema não. Vai seguindo na curva. Fazendo feijão com arroz. Enquanto a BMW vem tentando fazer alguma coisa. Mas não consegue ficar. Microsoft no feijão com arroz tranquilamente. Vai iniciando a reta de volta novamente. E assim tomando uma distância imensa e levando a vitória pra casa. Caramba. Oh, gostei do estarrador, hein, viado? Alfa. Alfa. Zé Paulinho versus Alfa. Zé Paulinho. Outro jogo de 500 reais, Bubu. Sério? Vamos aguardar o Alfa voltar, gente. Pera aí. Acho que eu vou ter que fechar e voltar de novo. Mais um cano no golpe dos 500 reais. Mais um cano no cano. Alguns momentos depois. Aí, ó. O Alfa fez as pazes com o Forza ali de novo. Aí, ó. Mano. Z3, não é isso? Versus Gorf. Zé Paulinho versus Alfa. Agora a gente vai ver, hein, Alfa. Já consegue dar uma trabalhada se você ganhar aí, hein? É isso aí. Você tá ligado? Você pega eu, né? Ah, será? Se você passar. Não, se você passar, você pega eu. Se o Zé Paulinho passar, ele pega eu. Então, assim, vai ser um dos dois. Vamos lá. Pego. Valendo vaga na semifinal. Um, dois, três. Ai, já o coração lá vai. Z3, mano. Acelerado é o que sabe. Você tá doido. Z3 andou demais. Andou, mano. Andou, mano. Andou muito. Andou abusadamente. Lá vai. Só fazendo feijão com arroz. Dando aquela freadinha de leve. Tentando fazer a curva. Não, passei direto. 80% da corrida é reta. Então, claro que agora a vantagem foi grande. Foi grande. Vixi, mãe. Passei direto. Ele pegou um guarde-rei ali ainda pesado. Caralho, o maluco é brabo. Porra. Zé Paulinho assumindo a vaga. Dá uma olhada nesse range aí. Vamos embora. Deixa eu ver. Se meu carro estiver bom. É, Fuzete. Se o carro estiver bom, você leva. Mas eu acho que o carro do Biel de reta tá melhor que o teu. Então, né? Não. Mas tá. Vamos lá. Valendo vaga na final, hein? Fuzete versus Biel em 1, 2, 3. Ai, já o coração lá vai. Fuzete acelerado, mano. Já parte na frente. E o carro do Biel tá logo atrás. Vixi, já passou. Já passou o carro do Biel, mano. Agora quem faz mais curva? Quem faz mais curva é o Fuzete. Tenho quase certeza. Vai lá. Fuzete. O Fuzete tentou abrir a curva, mano. Mas o carro do Biel tá indecente, mano. O carro do Biel é muito leve. Tá muito bonzinho, mano, o carro do Biel. Olha isso, mano. Que isso, mano. O Fuzete pegou o guard-rei. Pegou o guard-rei. Mas tá bom. O Biel também, o Biel também. Mano, olha isso, mano. Olha o Biel, viado. Olha o Biel indo embora. É, mano. Agora na reta tu não pega mais, não, Fuzete. Já era. É, mano. Esse carro aí. Tô com medo desse carro aí, viado. Sério, não. Um A2J nesse aí. É, cara, eu tô falando que eu tô com medo, mas eu nem sei se eu passo do Zé Paulinho. Ah, não. É o Zé Paulinho, não? Isso, eu mesmo. Não, mãe. É, mano. E o Clay, o Clay vai contra quem? Não, o Clay perdeu. É, o Clay perdeu. O Clay perdeu. O Clay perdedor. Lugar errado. Lugar errado na hora errada, né? É. É muito tempo, é muito tempo. O narrador secundário vai voltar, vamos lá. Vai lá. Pera aí, pera aí, pera aí. Pera aí. Aí, vai. Seis. Então, let's go, vambora, Monte Carlo do Michael, Zé Paulinho na Z3. Então, é um, dois, três. E saiu, caraca, os dois saíram juntos. Olha só que maravilha. Mas o Microsoft vai mostrando quem tem mais motor, mas o Zé Paulinho parece que está na cola. Meu Deus, que pegada essa corrida maravilhosa. O Zé Paulinho consegue assumir a ponta, vão se aproximando da curva. Olha, olha, olha. Olha o Michael mostrando pra que veio. Que curva linda, maravilhosa, assumindo a ponta. Mas o Zé Paulinho não está longe, não. Está longe, não. Vem tentando buscar, vem tentando fazer alguma coisa. Michael fecha ele na curva. Zé Paulinho sai passando que nem está nem aí. Vai buscando novamente. Olha só, o Michael fazendo a fumaça, buscando ficar na cola. Ah, velho. O Zé Paulinho bateu na hora certa, mano. O Zé Paulinho bateu na hora certa. O Zé Paulinho bateu na hora certa. Tamo junto, Zé. Foi bonito. Que rápido. Foi bonito. Foi a mais bonita do vídeo. Eu tentei ainda dar nele um totó, mas não consegui, velho. Mas está valendo. Foi um jogão. O Goffro não dava nem pra brincar com esse Z3. Não dava não, mano. O Z3 está andando demais, tá? Vamos lá. Final. Z3 do Zé Paulinho contra o Celica do Biel. Vai lá, Biel. Eita. Agora eu quero ver. Hã? Vai ser pegado também, hein? Celica tem motor, velho. Tem motor. Está indecente. Preparados? Preparados? Eu acho que a Z3 sai na frente, hein? Você acha? Aham. Então, quem precisa alinhar é o Celica. Está meio truco. Então, preparados? Vou começar, hein? Eu estou falando que ela sai na frente, a Z3. Valendo o Corrida Proibido. O primeiro Corrida Proibido de 2024. Temos Zé Paulinho e Biel valendo o vaga, hein? Valendo o campeonato. Um, dois, três. Ai, já o coração lá vai a Z3, mano. Nossa senhora, a Z3 veio muito na frente. Eu acho que o Biel dormiu na lá. Você acha que ele dormiu? Eu acho que ele... Ele dormiu, né? Ele tirou fogo com o Chilo ali, minha. Chegou o babá, tá ligado? Ele chegou o babá. Mas ele alcançou, hein? Olha, lá vai Zé Paulinho, mano. Coisa linda. Coisa linda. O Biel caí, eu vou falar bem a real. Mano. Muito mais reta, velho. Mano, essas Z3 que o Zé Paulinho fez, está top. E eu ainda tentei... Ele deu em mim o Totó Providencial. Ele conseguiu entrar. Eu tentei dar nele um X, não consegui, tá ligado? E é, mano. Zé Paulinho, campeão do Corrida Proibida. Caraca. É isso aí. Pelo menos eu pedi pro campeão. Hã? É, ué. Pelo menos eu pedi pro campeão. Tá bom, né? É isso aí, ué. Isso aí é pra você se sentir melhor. Pra gente se sentir melhor. É isso aí. Mano, campeão Zé Paulinho, tamo junto. Muito obrigado pelo acesso. Fiquem com Deus. Até a próxima. E valeu!